Sou Tua ovelha, Jesus, és meu pastor. Minha casa é Teu aprisco, eu não corro risco, és o meu Senhor. Minha casa é Teu aprisco, eu não corro risco, és o meu Senhor. Estamos de volta com o programa Deus com a gente, falando hoje da fé. A provação na fé, nos momentos de provações, a nossa fé, ela tende a crescer, se nós mantivermos o nosso coração unido ao coração de Deus. Quem manteve a sua fé viva, acesa, é a Maria Trovó, que nasceu, enxergando normalmente como você, como eu, como a maioria das pessoas, mas que no determinado momento da vida perdeu a visão, mas manteve a fé. Não abandonou a Deus nesses momentos de dor, tristeza, sofrimento e de cegueira. Vamos conhecer a história da Maria Trovó, que nos ensina que Deus é a nossa luz. Maria sempre foi uma mulher de muita espiritualidade. Desde pequena, carregava o desejo de se consagrar a Deus. Eu sempre fui católica, apostólica romana, e sempre eu participei da igreja, minha mãe me levando, meu pai, minha família, e aí eu fui crescendo dentro do catolicismo. E a primeira matrícula que eu fiz foi num colégio de freira, externato e maculada. E lá eu senti essa necessidade de seguir também a vocação de ser freira. Infelizmente, por ser de família pobre e ter que trabalhar para ajudar os pais que já eram idosos, Maria não conseguiu seguir a vida religiosa. Mas como leiga, se entregou completamente a Deus através dos serviços pastorais da igreja. Eu comecei a participar e ajudar a formar comunidades. Então, nesse sentido, eu conheci também outras freiras, as Irmãs Carmelita de Vedrunas, a Congregação Santa Catarina de Sena. E eu fui cada vez mais me dedicando à igreja, logicamente sempre trabalhando também, né? Cuidando dos meus pais e vivendo essa vida de espiritualidade dentro da igreja. Os pais de Maria eram diabéticos. Aos 44 anos, ela descobriu que também estava com a doença e de um tipo bastante agressivo. Eu sempre fiz os testes, mas nunca tinha dado nada. Mas no ano 2000 eu fui até o CS, Centro de Saúde, e lá tinha uma campanha para ver se tinha diabetes. E ocasionou que eu já era pré-diabética. E aí eu comecei a fazer o tratamento, do ano 2000, fevereiro de 2000 para cá. Apesar de conviver já há 10 anos com a diabetes e ter que tomar insulina três vezes ao dia, Maria Aparecida levava uma vida completamente normal. Até que numa manhã, ela acordou cega do olho direito. A pressão ocular chegou a 80. Os médicos tentaram de tudo para reverter a cegueira. Foram três cirurgias convencionais e mais uma a laser. Mas nada pôde devolver a vista atingida por glaucoma hereditário. A medicina não teria muito mais o que fazer no meu olho, que teria que ser extraído. Aí eu disse a ele que para o meu olho ser extraído, meu Deus, era muito maior, que isso não ia acontecer. E realmente não aconteceu, os olhos estão aqui. A minha fé em Jesus Cristo não permitiu que meus olhos fossem tirados. Logo em seguida, Maria começou um tratamento para evitar que o glaucoma atingisse a outra vista. Mas não teve sucesso. Depois de cinco cirurgias, ela ficou completamente cega. No primeiro instante, a gente fica assim um pouquinho só triste. Eu fiquei, não fiquei desanimada, não perdi a minha fé. Ao contrário, a minha fé aumentou. Porque eu busquei em Jesus Cristo, que é o meu referencial, a fé nele. E ele me concedeu a graça de eu seguir em frente. Maria precisou reinventar a forma de viver. Tudo passou a ser um novo aprendizado. A forma de andar, de se sentar e, claro, de fazer o que sempre fez muito. Ler e escrever. Nesse recomeço, está sendo amparada por um instituto filantrópico em Campinas, no interior de São Paulo, onde mora. Já está aprendendo o braile e a digitação por audiodescrição. Desafios diários que não assustam Maria Aparecida. E que a cada dia reavivam a sua fé. Cada dia é uma superação, cada dia é uma vitória. Mas eu busquei tudo isso para não me desanimar, para não entrar em depressão, como muita gente deficiente entra. Eu busquei Jesus, Jesus vivo na Eucaristia, indo nas santas missas e celebrações mais vezes, me confessando. Também participando de grupos de orações, de retiros, como sempre eu participei. Trabalhando na igreja, não desistindo da minha caminhada em Jesus Cristo. E isso fez com que eu superasse tudo isso. E eu posso falar muito mais de Deus agora. Porque eu tenho a experiência de ver com os olhos da mente, do coração e da alma. E esses olhos que eu vejo, é os olhos de Jesus Cristo. É a Maria Trovó que nos dá esse exemplo de dedicação, de entusiasmo e de fé. Mesmo nos momentos de provações. Gostei quando ela falou assim, que ficou triste. É claro, você enxerga normalmente e de repente você não enxerga mais. Mas ela não entrou numa depressão profunda. Não desistiu da vida, não desistiu de Deus. Manteve e continua mantendo a fé viva no coração. Parabéns Maria Trovó, você é um exemplo para nós, de alguém que redescobre o sentido da vida nos momentos de provações. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco para o sorteio do audiolivro. E para as orações, a Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos. Solta o ovelha, Jesus, é meu pastor. Meu coração está batendo, ele bate forte, porque tem amor. Minha casa é teu aprisco, eu não corro risco. És o meu Senhor. Minha casa é teu aprisco, eu não corro risco. És o meu Senhor.